Ela só pede, nós mete, mete, mete Ela só pede, nós mete, mete, mete Ela só pede, nós mete, mete, mete Ela só pede, nós mete Olha pra cara do cara que te come O cara do momento, eu nem preciso falar o nome Se quer sentar, bate no meu telefone Se tu sentir saudade, vem matar a minha fona Eu sei, sei o que tu quer, tu é esperta Vem me seduz de perna aberta Sei o que tu quer, tu é esperta Sei o que tu quer, tu é esperta Vem me seduz de perna aberta Sei o que tu quer, tu é esperta Vai jogando a jota, o malandro Tudo dentro dos planos Cê vem botando devagar a teste Tô jogando a jota, o malandro Tudo dentro dos planos Cê bota devagar com força até chegar Hoje nós vai fuder no modo expert Doze horas transando, bebendo e fumando uns beck Eu sei que tu se amarra na pegada do moleque Tu vai, mas sempre volta a minha pica Nunca esquece o burro Não para de botar aqui na favelinha Trisinho vai te pegar Até o sol rar Aqui na favelinha E a PH vai te pegar Ela só perde, nós mete, 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 mete Ela só perde, nós mete, 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 Cê tá com pressão, rouba seu coração Você pede, quer vir de volta Mas eu nunca digo nem que rouba seu coração Te deixar com tesão que fode, 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 fode Firme na piroca, cê fica agamado É que só dá sentado, mas rouba seu coração Você pede pra voltar, foda que eu nunca digo nem que Eu não sou mais o Vitor, Vitor era meu nome de nerd, pai Agora eu sou o gordão do PC, caralho Já te falei Eu vou te doar Eu vou te doar Elas querem o pai, eu passo